Da janela do apartamento, os peritos reproduziram movimentos para entender como o menino caiu. Fotos e medições também foram feitas. A queda foi de um dos quartos do nono andar, que não tinha tela nem grade de proteção. São cerca de 29 metros. O que nós temos de informação é que a avó morava no apartamento no nono andar e a mãe morava no apartamento no quarto andar. E ele estava no apartamento da avó, que era no nono andar. Inclusive, o da mãe nem se volta para o local da queda, propriamente dito. Então, de fato, teria caído do apartamento da avó após o horário do almoço. Segundo a perícia, o menino não tinha nenhum sinal de agressão, que pudesse ter sofrido antes da queda. Em casos como esse, o objetivo da perícia é verificar, por exemplo, se tem sinais de violência no corpo da vítima que possam ter antecedido a queda, né? Essa pessoa foi submetida a algum tipo de violência antes da queda? Isso é uma das coisas que a gente analisa. Então, a gente analisa não só o corpo, como o próprio ambiente. No ambiente, tem sinais de luta, tem sinais de violência. Então, é isso que a gente analisou e que, no momento, a gente não pode fornecer maiores informações. A perícia alerta para o fato de, mesmo em caso de reformas, não se deixar as janelas sem proteção. Uma das coisas muito importantes nesse caso é analisar, de fato, a proteção que poderia haver no apartamento, né? E, segundo o consta, era um apartamento que havia passado por reforma recente e as grades haviam sido retiradas. Então, isso vai ser apurado também pela investigação da Polícia Civil. Muitos amigos e parentes foram até o condomínio que fica na Avenida Afonso Pena, na Vila Alpes, em Goiânia, apoiar a família e acompanhar também o trabalho da Delegacia de Homicídios. Ninguém quis gravar entrevista. Obrigado. Obrigado.